Hebreus capítulo 5, do verso 1 até o verso 6, diz assim Todos um sacerdote, dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor de Hebreus constrói um raciocínio muito lógico e muito interessante, dizendo que, em primeiro lugar, Jesus é superior a todos os personagens da chamada Antiga Aliança. E aqui, a partir do capítulo 5, ele vai dizer que Jesus é superior a todo e qualquer sacerdócio humano. E para dizer que Cristo é superior a todo e qualquer sacerdócio humano, ele usa o Salmo 2, verso 7, para dizer que Jesus, que Cristo era rei, e ele usa o Salmo 110, verso 4, para dizer que Jesus era também sacerdote. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus é esse supremo rei, esse supremo sumo sacerdote, que vai trazer, então, esse juízo final, que vai trazer, então, essa expiação pelos pecados, enfim, que vai resolver os problemas do povo e de toda a humanidade. É interessante porque, dentro da tradição judaica também, especificamente em um dos manuscritos de Qumran, o manuscrito 11Q13, fala que haveria um último jubileu. Jubileu, o ano do jubileu, é aquele que acontecia de 49 em 49 anos, ou seja, o quinquagésimo ano, em que, então, havia a libertação de todos os escravos, as terras voltavam para os seus donos originais, todas as dívidas eram perdoadas, era chamado de o ano aceitável do Senhor, o grande jubileu. Nesse manuscrito específico de Qumran 11Q13, diz que haveria esse último jubileu, e esse último jubileu é chamado de o ano da graça de Melquisedeque. Melquisedeque viria, e Melquisedeque traria liberdade, expiação de pecados. Melquisedeque, ele traria libertação de todos os escravos, ele lutaria contra as forças do mal, enfim, ele traria um novo reino, uma nova época, uma nova era para a população, para o povo, para a humanidade. Filo, de Alexandria, um outro rabino, um judeu grego, da diáspora, ele vai falar que o Salmo 110 se refere a esse rei e sacerdote simbolicamente que viria estabelecer um reino de justiça, de paz, citando a região de Salém e a relação com Melquisedeque, paz para toda a humanidade. Filo fala que esse Melquisedeque, do Salmo 110, era um símbolo do Logos, e a palavra Logos significa justamente verbo, palavra, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a tradição judaica extensamente fala do Salmo 110 como um salmo messiânico, e Jesus e Hebreus, o autor de Hebreus, aplicam justamente o Salmo 110 a esse momento que Jesus trouxe, a esse reino que Jesus trouxe, um reino de justiça, de amor e de graça, onde Cristo é rei e Cristo é sacerdote. Legenda Adriana Zanotto